apartai-vos de mim, vós todos que praticar iniquidade veja bem, Jesus está se referindo aqui a um grupo que anda com ele, que ouve seus ensinamentos que come e bebe na presença de Jesus, está no texto, verso 26 então é alguém que faz parte daquele relacionamento com Jesus, mas não vai se salvar por que não se salva? Aí Jesus explica, porque pratica a iniquidade e é contra isso que eu tenho pregado, é contra isso que eu tenho passado às vezes a maior parte do meu tempo estudando, pregando para incentivar essa geração a romper a iniquidade eu ouvi o doutor Rodrigo Silva, guarda isso que é um pastor, um doutor da Adventista um homem muito sábio, muito inteligente, com certeza vocês conhecem arqueólogo também, tem várias formações ele citou uma frase interessante ele fala assim que a pessoa não será condenada porque peca a pessoa será condenada porque rejeitou a graça é muito interessante essa expressão e ao mesmo tempo ela é profunda na reflexão ela não é condenada porque peca ela é condenada porque rejeitou a graça você vai entender onde eu quero chegar porque quando eu falo de pecado todos nós pecamos, meu amigo nós pecamos conscientemente e inconscientemente e se as minhas falhas me condenam se os meus erros inconscientes me condenam ou conscientes porque eu também peco todos os dias eu vou para o inferno porque dentro de mim habita uma natureza adâmica, mortal, corruptível que eu tento todo dia lutar contra ela e eu acabo dizendo o que Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo então é interessante a frase porque a pessoa não é condenada porque ela não é condenada por causa do seu pecado ela é condenada porque rejeitou a graça então vamos lá o que é graça? favor e merecido o que é graça? é o direito que eu recebi no Calvário de ser chamado filho de Deus filho de Deus qualquer um que vem nessa terra que nega Jesus como filho de Deus que nega Jesus como seu Senhor ele é criatura e não filho de Deus porque aquele que reconhece o filho aquele que se converte a fé aquele que se entrega a Cristo aquele que confessa Jesus como filho de Deus esses recebem o direito de ser chamado de filho mas quem nega o filho, nega o pai e aqueles que negam o próprio Cristo não são chamados como filho são chamados como criatura então pra ser salvo eu tenho que aceitar a graça e entender o que é graça segundo a partir do momento que eu entendo o que é graça a graça me dá o direito de salvação direito de salvação então não é isso que essa galera aí tá falando que uma vez salvo salvo pra sempre tá tranquilo eu posso pecar eu posso beber fumar maconha cheirar aí alguém vai dizer não, mas você é salvo não vai fazer isso pera, pera, pera e a natureza que tá dentro de você porque tem uma galera aí que tá vivendo essa praticidade que tá salvo e tá vivendo uma vida promíscua que salvação é essa? que gera na sua vida promiscuidade que gera na sua vida um universo totalmente contrário aos princípios que Jesus estabeleceu então a graça é o direito de salvação segundo graça é o direito de arrependimento de arrependimento por quê? porque antigamente, amigão na época da lei quando o camarada pecaram vieram a morte de pedrada a morte era de pedrada dependendo do tipo de pecado a morte era de pedrada ou então teria que pegar um animal separar pra sacrifício levar pro templo pra através do sangue do animal passar por um processo de purificação Cristo não quando ele morreu pelos meus pecados o sangue dele me lavou glória a Deus o sangue dele me remiu me restaurou me limpou então a graça me deu isso me deu acesso ao perdão ao arrependimento que eu tenho que ter isso constantemente pastor, por que você falou de graça? porque Jesus está falando de iniquidade vós todos que praticais a iniquidade Jesus está dizendo que aquele que pratica a iniquidade será condenado o que é iniquidade? a iniquidade é você não reconhecer as suas falhas não reconhecer seus pecados não reconhecer as suas fraquezas não desejar passar por uma mudança cauterizar a tua mente com o sistema desse mundo viver na prática do pecado sem o desejo de mudança de vida então o que leva para o inferno não são literalmente os erros o que leva para o inferno é a prática dos erros sem arrependimento porque a graça serve para isso para através do arrependimento alcançar a salvação então quem rejeita a graça rejeita a salvação por que? porque se eu rejeito a graça é porque eu não estou arrependido daquilo que eu faço e se eu não estou arrependido eu não posso ser salvo entendeu? aí Jesus deixa para nós aqui escrito o seguinte é que tem gente que está envolvido com ele está comendo na presença dele está pregando na presença dele está falando tanta coisa e está longe dele não está vivendo uma vida de essência com ele gente que está com ele caminha com ele ouve as palavras dele mas não pratica era o que os fariseus faziam os fariseus muitas das vezes você vai ver os fariseus na multidão ouvindo Jesus falando com Jesus oravam em praças públicas demonstravam a fé na frente das pessoas mas eram sepulcros caiados o que é o sepulcro caiado? tem uma ótima aparência mas tem uma péssima essência são vazios por dentro não tem nada por dentro por isso que eu digo que a filosofia do evangelho não é aquilo que eu mostro por fora é aquilo que está resplandecendo aqui dentro a maior transformação ela não vem de fora pra dentro ela vem de dentro pra fora então se eu prego rodo, profetizo, canto toco, faço um monte de coisa em cima do púlpito e dentro da minha casa eu não tenho uma vida com Deus eu não tenho um relacionamento com Deus o que adianta? não tem céu pra mim porque não é a pregação não é a profecia não é o entendimento não é o conhecimento e tem gente que acha que conhecimento salva você pode conhecer tudo isso aqui você pode ler todas as você conhecer teologia do início ao fim meu filho o diabo conhece mais bíblia que você e ele vai ser condenado porque ele disse pra Jesus em Mateus capítulo 4 está escrito que se te lançar isso daqui o diabo conhece bíblia não é o seu conhecimento que te salva estou vendo as pessoas que tem tanto conhecimento mas estão perdendo a pureza do evangelho o objetivo do evangelho você não precisa saber muito é só praticar aquilo que conhece você pode não conhecer toda a bíblia mas pelo menos você deve conhecer aquilo que Jesus determinou aquilo que deixou deixou pra nós aquilo que Jesus deixou pra nós você não entende tanto de escatologia não sabe como vai ser quais são todos os sinais que vão anteceder a volta de Jesus não já que você não conhece tanto meu irmão se prende a isso aqui porque a qualquer momento ele vem ele deixou claro pra nós aqui que haverá ranger de dentes no inferno as pessoas serão condenadas pelas suas práticas de vida porque? por causa das suas iniquidades todas as suas as suas as suas Obrigado.